Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de petwork, bolsas e bonecas. Sou proprietária do Mariadna Ateliê, que fica na Avenida dos Carinazes, 739, aqui em Moema, São Paulo. E hoje eu vou mostrar uma necessidade, vou mostrar duas necessidades pra você. Bem fácil, um modo de fechar bem fácil, que não precisa finalizar com viés. Uma vai ser essa daqui, esse modelinho. Então, vou fazer num tecidinho estampadinho. Então, vou começar. Aqui no ateliê eu tenho vários modelos. Tenho essa, que tem três compartimentos, que ela também tem o vídeo no canal do YouTube. Eu tenho essa daqui, que tem esse vivo aqui fora, ela é um pouco mais difícil. E tem uma outra aqui também, que tem dois compartimentos, que também vai pro canal do YouTube. Eu vou deixar aqui separadinho, e vou começar todo o passo a passo pra você. Então, aqui eu tenho o filtrinho. Eu vou... Colocar o corpo da necessaire. Quando o tecido tem lado, ele é estampadinho, eu tenho que unir o tecido. Então, eu cortei e unir esse meu tecido. Então, eu vou colocar ele sobre o feltrinho. E vou prender com a cola spray. Então, eu vou colocar ele sobre o feltrinho. Aqui eu vou recortar o excesso. E vou levar para duas precisa. Isso aqui eu mei. O que você vai sucer o meio? Eu combinations de... Isso aqui eu vou colocar o塊. Aqui eu vou explicar. Olha só vamos lá. Vamos lá. O fapi ras. ae Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o modelinho de uma necessaire. Vou fazer o mesmo passo com a outra. Então, aqui eu vou preparar duas bolsinhas. Então, aqui eu já tenho um outro modelinho. Aqui também eu faço o mesmo. Vou recortar o excesso. Vamos lá. Aqui eu vou fazer o mesmo. 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 Vamos lá! Tchau. Então, aqui eu tenho dois modelinhos. Esse tem três peças, esse tem uma peça só. Eu tenho uma aluna que achou montar essa daqui bem mais fácil do que essa que tem uma peça para o corpo e uma para o forro. E essa tem duas peças para o corpo, três peças para o corpo e três para o forro. Então, vamos à montagem das peças. Então, primeiro eu vou montar essa que tem uma peça para o corpo. Eu marco o meio do zíper, meio do corpinho. E aqui eu vou colocar o zíper, meio com meio. E em seguida, eu venho com o tecido do forro. Esse daqui eu deixei uma abertura. Sempre que você for fazer uma peça que tenha que desvirar pela abertura, você faz uma costura, uma margem. Para não precisar cortar o tecidinho e quando for emendar, ele fica enrugado, né? Então, é bom dividir o tecido ao meio com a margem de costura. Aqui eu vou alfinetar. Aqui eu vou alfinetar. Aqui eu coloquei o tecido de forro e o tecido de corpo. Agora, eu vou abrir o zíper. Vou desvirar. Então, aqui eu tenho aquele mesmo tecido que eu mostrei anterior, somente com o zíper e forro agora. Então, o forro tá escondendo o feltrinho. Agora, eu vou pespontar e passar o consor novamente. Então, eu pespontei, vou passar o consor. Passei o consor. Vou passar novamente, porque ele não ficou certinho. Então, eu vou cortar um pouquinho. Quando eu faço o consor, eu passo até o final pra fechar esse zíper. Vou, venho novamente. Passei e vou deixar ele no meio da bolsa. Então, aqui eu já posso cortar o excesso do outro lado. Agora, eu vou trazer ela pelo lado do avesso. Então, fica fogo pra um lado e corpo pro outro. Agora, eu vou fechar somente o tecido do corpo com o tecido do corpo. Com a parte de cima com a parte de baixo, daqui até aqui, do zíper até o final da postura. Não vou fechar o zíper. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Meio. E aqui, eu vou passar uma postura. Agora, eu vou fazer o mesmo com o tecido do forro. Aqui, eu deixei essa abertura. Agora, eu vou fechar o tecido do forro da bolsa com o tecido do forro. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, que já fechei o tecido do forro e o tecido do corpo, eu fecho somente esse pedacinho. Então, vou fechar o tecido do forro, zíper e tecido do corpo. Então, eu trouxe essa costura que eu parei aqui e fechei, encontrei as costuras. Vou fazer o mesmo para com o outro lado. Agora, eu preciso fechar as caixinhas de leite. Então, agora, eu vou fechar novamente corpo com corpo. Vou trazer esse tecido, formando uma linha reta para eu poder costurar. Então, eu encaixo na máquina. Do outro lado, a mesma coisa. Formo uma linha reta. E traço uma costura. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Novamente, uma linha reta. Porque se eu não formo essa linha reta, eu vou fechar ela assim. E não vai dar certo. Ela vai ficar com esse bico. Então, ela tem que ser fechada dessa forma. Agora, eu vou fazer o mesmo para com o forro. Vou fechar. O forro também, do mesmo passo que eu fiz anterior. Formando sempre linhas retas, assim, para eu poder costurar o forro. Então, eu vou fazer o mesmo passo e vou desvirar a minha bolsa. Então, aqui eu fechei primeiro a parte do bico, da frente, né? Onde acaba o zíper. Depois, as caixinhas de leite. Fiz o mesmo com o forro. Aqui, eu já deixei uma abertura. Abro também o zíper e vou desvirar. Aqui é o lado do avesso, onde eu vou fechar essa aberturinha aqui, a máquina ou a mão. E este é o lado do direito da minha bolsa. E aqui, a bolsinha está pronta. Não precisa de viés e você já finaliza a pecinha. Vamos pra outra bolsinha, que vamos fechar diferente, que eu tenho três partes. E vamos fechar também do mesmo passo que fechamos essa daqui, sem viés. Então, aqui eu já costurei o lado do forro, como eu fiz com a primeira. Novamente, eu venho fazendo o outro lado. Eu ponho direito do zíper, esse lado que tem os dentes, junto ao tecido principal. E por último, eu venho com o forro, com o tecido de forro, cobrindo o zíper. Aqui, eu vou costurar os três juntinhos. Vou fazer um sanduíche. Costurei, eu vou unir. Eu vou pespontar aqui, eu vejo se tem o mesmo tamanho que eu preciso pro fundo dessa bolsa. Agora, eu vou trazer o tecido para baixo. Assim, pra eu não costurar, pespontar ele assim e cobrir o zíper. E eu tenho que desmanchar essa pressa. Então, vou esticar o tecido para baixo. Passei o coçor, agora eu vou cortar o excesso de tecido. De zíper. Essa eu vou fechar diferente também. Eu vou... Aqui no começo, eu vou fazer como eu fiz com a outra. Tecido com tecido. E forro com forro. Então, eu vou costurar primeiro a parte do tecido. Então, aqui eu montei o fundo da necessaire. Eu venho com o tecido do forro. Eu vou colocar direito com direito. E vou fechar também só a parte do forro. Aqui eu vou marcar o meio do fundo. O meio do corpinho. E vou colocar meio com meio. Vou arredondar. O fundo, formar uma linha reta nesse cantinho do outro lado. E vou fechar em toda a volta. Fechei um lado. Vou fazer o mesmo passo. Que eu fiz. Vou deixar o tecidinho de forro para trás. Vou marcar meio. Meio também. Vou colocar meio com meio. E vou colocar meio com meio. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui eu vou fazer a mesma costura que eu fiz desse lado. E pra finalizar, eu vou fechar o tecidinho de forro também. Fazendo o mesmo passo que eu fiz com o tecidinho do corpo. Eu vou trazer costura com costura. E marcar meio com meio. E vou fechar também em toda a volta. E vou deixar uma abertura para eu poder desvirar a bolsinha. Fechei um lado. Vou fazer o mesmo, deixando uma abertura para eu poder desvirar. Então, aqui eu vou centralizar o meio. E só vou fechar os cantinhos. Encontro bem os tecidinhos. E vou finitar. Então, aqui eu fechei o corpo da bolsa. E agora, eu vou... Fechei o forro e vou desvirar. Então, eu deixei aqui uma abertura também. Opa, desse lado aqui eu não fechei. E vou fechar. Fechei somente de um lado aqui. Então, tem que fechar também este outro lado do tecido. Forro e forro. Levo ele na máquina. Então, eu vou abrir o zíper. E vou virar a minha bolsinha. E aí, eu vou virar a minha bolsinha. Então, está aqui. Eu tenho duas bolsinhas, o modelinho diferente, essa tem o fundo, tem a lateral arredondadinha. Mas, fechei. Do mesmo modo que eu fechei essa daqui, acabei o fechamento, a máquina. Então, não precisa de viés. Você que está começando e quer fazer bolsas, essas pequenas bolsinhas pra você dar de presente, até mesmo vender, não precisa ter medo. É muito fácil. É só ter um pouco de paciência que você vai fazer peças maravilhosas. Se você quiser se inscrever no curso de bolsas, é só ligar no telefone 5042-0145 ou fazer uma visita aqui no ateliê em Moima. Pra você que mora fora de São Paulo, gostou de alguma peça, quer adquirir os projetos. Aqui, eu tenho projetos de bolsas. Se você quer fazer também um curso de bolsas, é só ligar pelo telefone 5042-0145 que eu te envio pra todo o Brasil. Um beijo, estou te esperando. Se você quer fazer também um curso de bolsas.